Estado renova convênio com a Fundação Pão dos Pobres para receber egressos da fase. O objetivo é a execução do Programa de Oportunidades e Direito que proporciona cursos de capacitação profissional aos adolescentes e jovens adultos que cumpriram medidas socioeducativas na Fundação. A assinatura renova o convênio por mais um ano. Desde 2010, o Programa de Oportunidades e Direitos já atendeu a mais de 500 adolescentes da Fundação de Atendimento Socioeducativo. Eles participaram de cursos para ressocialização e capacitação profissional. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, apenas 30% dos alunos atendidos pelo POD volta a cometer atos infracionais. E isso é um motivo a mais para que a gente invista nisso cada vez mais, para que realmente se esse jovem não retornar, quer dizer, não tiver mais nenhuma complicação, digamos assim, com a lei. É um jovem que estará integrado à sociedade e para a sociedade também isso é muito bom. Nessa edição serão atendidos 180 egressos da fase, 65 deles na Fundação Pão dos Pobres em Porto Alegre. Nós oferecemos um trabalho, temos uma superestrutura de psicólogo, de assistente social, para que esse jovem então seja encaminhado na vida, que ele supere esse estigma que ele tem, ele possa então realmente ser alguém no futuro, na sociedade. Entre os cursos de qualificação estão mecânica e elétrica, são 12 opções de curto e longo prazo. Após a formação, os alunos têm acompanhamento de até um ano e meio pelo programa.